Final de feira, legumes baratos, meninos molados Enrolam os travos, os restos do prato Que o dia a dia deixou pelo chão Epa, mas vale uma xepa na boca da gente Que o corpo doído, faminto, doente O amor esquecido de um coração E alegria, panela no fogo, barriga vazia Que coisa... Você é luz É raios, estrelas e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iôio Eu sou fogo Você é a gente que valeu o nosso amor A gente que valeu o sussuor A gente que valeu o nosso humor A gente que é do boi do melhor A gente que é carinho e a atenção A gente que é calor no coração A gente que é supa, batida, ver Branco, negro, índio, Brasil Carnaval na terra do futebol Pimenta de cheiro no arroz A verde floresta tropical Cachaça e canavial Ouro da linda geral E as águas do Pantanal Tudo o que você tem não é seu Tudo o que você guardar Não lhe pertence, nunca lhe pertencerá Tudo o que você tem não é seu Tudo o que você guardar Pertence ao tempo que tudo transformará Só é seu, aquilo que você dá Sabe você o que é o amor Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador Não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada Tendo a amada pela mão Sabe gostar, não sabe nada Tudo demais Tenho bem, tenho mal Só o brilho caldo É saúde O planeta sol O céu até se espera E lá no fim daquele mar A minha estrema